No Sistema Alto Uruguai, agora pela Rádio Alto Uruguai, Filosofia da Vida, Reflexões do Cotidiano, com Rúdinei da Rosa. Dizem que há mais gente que desiste do que pessoas que fracassam. O que isto significa? Que muita gente não alcança seus resultados, propósitos e sonhos, não porque não deu certo, mas na maioria das vezes porque nem tentaram. Há mais gente que desiste antes de começar do que pessoas que fracassam. Para você que nos escuta pela Rádio 106.1 de Humaitá, Rádio 92,5 de Três Passos, e também os amigos que nos acompanham pelo Facebook, tenham coragem de cultivar suas possibilidades, de tentar coragem para começar de novo e disciplina para manter o foco. Me lembra neste momento uma passagem bíblica que diz o seguinte, Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não encontrou. Disse então ao viticultor, Eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira e nada encontro. Corta! Para que ela ainda ocupa inutilmente a terra? Respondeu-lhe ele, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu cave ao derredor e lhe deite adubo. E se no futuro der fruto, está tudo bem, mas se não der, cortaremos fora. Como você costuma encarar as suas frustrações? Como você tem reagido frente a situações em que você procura algo e nada encontra? E essa situação muitas vezes está nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, dentro de casa, na nossa família. Frente a isso, é preciso cultivar possibilidades, cooperar com o resultado, criar condições para que o bem aconteça. Não adianta dizer que não há fruto. Não adianta dizer que não estamos encontrando nada se nós não buscarmos a solução. Conquistar resultados implica cavar ao redor de nossas esterilidades, nossas preguiças justificativas e medos. Tenhamos coragem de vencer nossas comodidades com o adubo da iniciativa do planejamento, para que os frutos possam aparecer. Fortaleça suas relações interpessoais, busque cooperação. Se necessário, peça ajuda e lembre-se novamente, há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Portanto, hoje, olhe para a sua vida, examine suas ações, pergunte-se pelos seus sonhos e esperança, não deixe-se cortar, valorize o seu espaço, produza frutos do sorriso, carinho, diálogo e compaixão. O mundo é a grande vinha, nós somos a figueira. Decida-se hoje pela vida, pelos frutos, decida-se hoje pela verdade, pelos sonhos de justiça. E finalizo dizendo, eu não quero ser visto como quem ocupa o espaço da terra inutilmente. E você? O que você quer? Um grande abraço, uma boa semana a todos nós. E aí E aí